O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na esquina do Frigoiama, centro da cidade e me deparei com esses jovens que estão aqui fazendo uma campanha, o pessoal da Assembleia de Deus do Ministério de Santos que é a... Karina, líder dos jovens Opa, líder dos jovens é Karina Camila Fernando Reynara Legal, vocês ficam sempre aqui? Como que é? Explica pra gente isso aí A gente tá ficando durante o sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde E como funciona essa campanha aí? Doe um alimento e ganha a máscara, né? Isso, a pessoa doa o alimento, em placa a gente dá uma máscara Vários modelos, temos infantil, adulto, homem E como que tá sendo a aceitação do público em relação a essa campanha? Nota 10, ajudamos bastante família, conseguimos arrecadar bastante alimento O pessoal tá aderindo à campanha? Sim É o terceiro sábado de vocês? E sábado que vem vocês vão estar aqui novamente? Sim, sábado que vem vamos estar aqui A partir de qual horário? A partir das 10 da manhã Das 10 da manhã até que horário? Até as 5 da tarde Das 10 da manhã às 5 da tarde E esses alimentos, eles têm qual destino? É as famílias carentes da região Empregamos com o Barnabé, aqui em Susitiba mesmo Já ajudamos cerca de 30 famílias Poxa, que bom, hein? Que bom Legal É uma reforma íntima mesmo, né? Tá aí, ó Rapaziada Da Assembleia de Deus Do Ministério de Santos Doi um alimento Olha só, bem na hora aqui, ó Pronto, olha aí, ó Que maravilha O nosso líder, o principal Ele, a esposa dele, é o líder do jovem Legal, qual que é o nome dele? Flávio Oi, Flávio Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Legal, chegando uma sexta aí agora, ó Pra doação, é isso? Legal, show de bola Valeu, jovens Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigada Valeu Valeu A galera que quiser doar E estiver assistindo o vídeo aí Próximo sábado a galera tá aí, ó